Mais uma vez, qual é que é a atividade? 17. A tua ocupação? Estuda. Estuda. Só que tenta falar um bocadinho mais alto. Já pensaste em criar uma empresa? Já. Muito bem. Já alguma vez estudaste algum tipo de outra forma online para aprenderes alguma coisa? Não. Não. Em termos de sites ou outros meios online, já o utilizaste para estudar e ver online? Não tinha o meu treinado. De jeito. Estarias interessada em registrar-te uma plataforma online que permitisse aprender empreendedorismo? Sim. Essa plataforma fazia sentido que tivesse jovens numa rede mundial? Sim. E fazia sentido ter especialistas na área para ajudar? Sim, ajudaria. Para ajudar. Ok. Por fim, achas que se essa plataforma tivesse contudo, se fosse mesmo colaborativa, fazia sentido que era um contigo de pagamento? Sim. Achas que seria mais o ideal ser anual, mensal, por utilização? Mensal. Mensal. Ok. Ótimo. Obrigado. Eu precisava de um cameraman aqui. Sim. Sim. Ótimo. Eu precisava de um e dekidaio de holde. Sim. Agora oωro. Sim. Termin spraying.